Ora então agora apresento-se as minhas bailarinas, uma salva de palmas! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu te recone, não explico Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho soldados de te amar De bailar contigo pela noite fora Ai, 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 dá-me um beijo lindo sem contar as horas O que é que agora? Ai, 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 e de madrugada aborrei nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Nada! Quero sair para namorar Meu telefone não responde Porquê? Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho soldados de te amar De bailar contigo pela noite fora O que é que? Ai, 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 dá-me um beijo lindo sem contar as horas O que é que? Ai, 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 e de madrugada aborrei nos teus braços Ai, 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 amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-te uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Meu telefone não responde Porquê? Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho soldados de te amar De bailar contigo pela noite fora Vocês, vem aqui! Ai, 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 dá-me um beijo lindo sem contar as horas Vem aqui! Ai, 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 dá-me um beijo lindo sem contar as horas E de madrugada aborrei nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes esta noite? O que é que fazes? Responde-te uma vez, por favor Não tem tudo ainda Olha aí, rapaz Tudo bem? Claro, sei lá! Foi umuuuuuuuuuuuuu Bamواo e da galera Não tem tudo Kentucky Será que já te desocupar? O que é que fazes esta noite? O que é que estou lá de este que amar? De bailar contigo pela noite fora? Agora são vocês bem aqui! Ai, 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 vai ser bem suos Sem contar as horas Vai lá! Ai, 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 E de madrugada morrei os teus braços Agora! Ai, 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 o que fez isto? Onde é que passa o que respondeu-me ao mesmo tamanho E bailar contigo pela noite fora Vai lá! Ai, 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 ai Vejo um dia sem contar as horas Escreveram-me a dizer Ai, 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 ai Tive madrugada a morrer nos três braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor Então nós aceitamos contactos com o estrangeiro Aqui com estas bailarinas Suíça, França E todo mundo dos Estados Unidos Não, não, cachê Para a Austrália, para o Canadá Para todo lado, para todo lado Uma salva de paulo Travário!